Plantão Bacurau, canal Carlos Afonso TV, inscreva-se, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações e siga a gente no Instagram, carlosafonso tv, a notícia com muita responsabilidade para você tarde de sexta-feira, delegacia de Pacabeira, sob o comando do delegado Edinaldo Santos que aliás desvendou um crime de grande repercussão em todo o estado do Maranhão que foi a morte do professor Gabriel, professor de educação física da cidade de Icatu crime este que aconteceu no dia 11 de janeiro na BR-402, aqui próximo a Pacabeira mais cinco da tarde, quando ele vinha na sua motocicleta, dois homens anunciaram assalto contra ele mandaram ele encostar, como ele não obedeceu, um dos elementos menor de idade acabou atirando duas vezes contra o professor Gabriel, um tiro atingiu o professor que continuou seguindo a sua motocicleta mas aí foi desfalecendo e acabou se chocando junto a uma carreta e morreu no local as investigações continuaram, uma grande repercussão e o delegado Edinaldo não descansou primeiramente apreendeu o menor de idade, o que confessou ter atirado no professor e nesta tarde de hoje, o delegado Edinaldo Santos acabou prendendo o Marcos Eduardo de 20 anos, morador de Peri de Cima ele era o piloto da moto no dia do crime o Marcos confessou também a autoria, a participação neste crime o delegado Edinaldo Santos também deu cumprimento em mais uma andar de prisão desta vez, em desfavor de Francisco Aleph, este que já está encarcerado foi somente dado o cumprimento a participação dele era exatamente por conta da arma o revólver calibre 38 apreendido é de propriedade do Francisco Aleph que tratou o método intelectual deste crime como explica o delegado Edinaldo Santos aliás, um crime bastante difícil, mas elucidado um crime de grande repercussão, não só aqui na região, mas em todo o estado a vítima, um jovem professor de 25 anos de idade deixa filho e esposa, morre de forma trágica se deslocava para a capital, como já foi bem noticiado anteriormente e aqui na BR-402 entre Rosário e Bacabeira no momento assim, por 5 horas da tarde do dia 11 de janeiro há menos de 60 dias, ele trafegava pela BR quando dois indivíduos e uma motocicleta se aproximaram e anunciaram o assalto um deles efetuando o que estava na garupa, efetuou dois disparos um dos tiros atingiu a vítima nas costas o laudo de exame cadavérico já confirmou isso e o projeto se alojou na horta, principal arteria do coração essa motivação por si só, já mataria a vítima, levaria a morte da vítima mas pior que a vítima desequilibrada, já fugindo em alta velocidade foi para a contramão e bateu numa carreta a 100 km por hora uma grande tragédia, passamos a investigar o caso depois de muito trabalho de investigação, conseguimos elucidar os três envolvidos, identificados e presos o autor de disparo é um adolescente, está internado foi comigo que nós pegamos, está internado em Canaã hoje nós efetuamos a prisão do condutor da moto que confessou, de fato ou seja, são réus confessos investigados confessos era o piloto da moto, que no momento da ação criminosa o dono da arma foi preso por outra razão, está preso mas hoje demos também o momento da humanidade de prisão dele ele será ouvido, a arma foi apreendida vamos fazer o exame balístico, uma vez que foi extraído do cadáver da vítima, do professor, foi extraído um projétil então dá para fazer o exame balístico para comprovar que essa arma que está apreendida de fato foi a arma usada no crime a motocicleta também está apreendida a motocicleta usada pela dupla criminosa então vamos agora fazer em breve a reprodução simulada dos fatos o exame balístico e concluir alguns procedimentos finais remeter o caso ao Poder Judiciário com a sensação de dever cumprido todos identificados, todos presos com bastante elementos de convicção indícios fortes de maneira que o Poder Judiciário e o Ministério Público não terão nenhuma dificuldade de sustentar aí uma condenação desses indivíduos esse último preso agora, o piloto da moto, o motocicleta o que ele falou com relação a este crime a participação dele? ele admite porque há muitas evidências como eu disse, não tinha como negar mas no entanto ele justifica que ele não sabia que o menor iria praticar o assalto de forma que estava que o menor convidou para ir a Bacabeira ele sai de perto de cima ali pela estrada do Piqui pegaram a BR-402 seguindo para a Bacabeira quando de repente ele se depara com a vítima e o menor manda encostar logo na vítima e anunciar logo o assalto essa é a versão o importante é que ele admite confirmando as evidências já catalogadas no inquérito policial que ele admite que foi o condutor da moto até porque não tinha como negar isso então já está, como eu disse agora a arma também é apreendida vamos ouvir agora interrogar o terceiro dono da arma que é o mentor intelectual do crime na verdade esses dois aí o maior como adolescente agiram cumprindo determinação desse terceiro que é o dono da arma essa é a informação que nós temos vai ser ouvido e agora finalizar o procedimento e passar a palavra aí para o Poder Judiciário e para o Ministério Público e tem vídeos também do piloto aí fazendo manobras, né? já fazem manobras chamadas no grau? pois é, isso já foi após o... nesse fato lamentável fazendo manobra por pouco ali ele não bateu a cabeça de forma frontal no porte porque se ter batido provavelmente não estaria vivo você vê tem um grupo deles praticando esses crimes aí de ação perigosa, roubo, enfim são jovens, todos jovens, né? de 20 anos, 19, 20 anos menor de idade então a gente está também atento em relação a essas ações criminosas a respeito do trabalho que não foi um trabalho fácil é, foi um trabalho difícil a equipe está de parabéns o pessoal se dedicou nós estávamos acompanhando de perto a esposa da vítima mantendo contato sempre com a gente incentivando orando também porque a gente coloca Deus na frente Deus que é nosso guia e a gente fica feliz porque a polícia conseguiu dar a resposta aí à sociedade o crime está esclarecido a arma prendida os três envolvidos confessando o crime e ainda confirmando que essa é a arma que vitimou o professor Gabriel mesmo assim ela será encaminhada para a perícia técnica parabéns ao trabalho do delegado Edinaldo Santos juntamente com a sua equipe da delegacia de Bacabeira crime solucionado um trabalho bem feito e agora os três já estão à disposição da justiça este é o canal Carlos Afonso TV inscreva-se dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações siga a gente também no Instagram Carlos Afonso TV no plantão Bacurau eu, você capitão Biribinha com muita responsabilidade na notícia para você e até a próxima